Não deu tempo de forro, me levanta aqui, alguém. Morro de classe neles! Ah, morri. Ai, morri, velho. É o agente das forças inimigas. Puta que pariu, vagabundo. Socorro, alguém me salve! Socorro, médico! Boa! Ixi, lá não vou aos quatro. Iiiih! Inimigos eliminados. Mata granada, me boa! Nossa, essa foi boa, hein? Olha lá! Olha ela! Ah, ela, velho. É bem de bom. Deitei o corno.